Vamos orar o Salmo de número 25 que diz A ti, Senhor, elevo a minha alma, Deus meu em ti confio. Não seja eu envergonhado nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, o meu pecado, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade, repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para com os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim, tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Que nós possamos dizer como Davi nesse salmo, exaltando ao Senhor pela sua grandeza, por aquilo que Ele é, pelos seus atributos. E também possamos desejar como o salmista a intimidade com o Senhor. A intimidade do Senhor é para com os que o temem, ou seja, aqueles que amam e obedecem ao Senhor. Amado Deus, querido Pai, agradecemos pela tua palavra. Te rogamos, ó Deus, a tua graça. Que possamos te buscar, ó Deus, e te desejar mais do que tudo nessa vida. Abençoe Deus esta pessoa também que ora comigo, sua família. E abençoe Deus a nossa nação, o Brasil. E todas as nações, ó Deus da terra, conheçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Meu Deus, obrigado. Ó Deus, porque o Senhor nos ouve, e nos atende, e nos socorre. Coloca fé no nosso coração para te buscar, em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.